Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntoryu. E hoje estamos aqui para estar reagindo a O Poder Insano da Benerime. Do Mr. Arcia. Rapaziada, esse é um vídeo patrocinado aqui do canal e ele foi patrocinado pelo Joab, mano. Ele entrou em contato com a gente lá pelo Instagram, então se você não sabe sim, é possível você patrocinar tanto pelas lives que a gente faz lá na roxinha todos os dias a partir das 5h30, ou você também pode fazer pelo Instagram. Cara, pelo Instagram eu demoro um pouco para responder, tá? Se for pela conta Suntoryu Oficial, né, que é a conta oficial do canal, no caso eu não mexer, eu respondo. Vocês podem entrar pelo Instagram dela também, que dela responde um pouco mais rápido. No meu pessoal também dá para mandar se você quiser lá, tá? Mas é que eu nem olho tanto o pessoal ultimamente, por causa que eu estou focando mais no principal do canal. Mas é só você chegar lá e falar, olha, eu quero patrocinar tal vídeo. Eu falo para você, ah, esse vídeo vai para o canal principal, ah, esse vídeo vai para o canal de lives, etc. Explica os valores, blá blá blá, tá? Então, o Job patrocinou esse vídeo para a gente, mano. E o seguinte, a gente vai tomar spoiler aqui, obviamente, mas relaxa, tá? Se você está pensando, meu Deus, eles vão tomar spoiler de não sei o que, de não sei o que, de tal parte... Provavelmente a gente vai acabar esquecendo, se não for um spoiler muito pesado. E mesmo que seja pesado, a gente não liga muito para spoiler de Bleach. Sim, porque o que acontece? A gente meio que parou o Bleach, entre aspas, porque a gente está dando prioridade para patrocínio. E o que acontece? Tem muito... Vocês não estão entendendo quando eu falo tem muito. Tem muito patrocínio. Cara, tem mangá de Tower of God para a gente ver. Tem o filme de Star Wars que foi patrocinado. Tem série. Tem série Elite. Tem o... Como é o nome daquele que patrocinaram ontem? Que é... Como é? Madoka Mágica. Madoka Mágica, é verdade. Mano, tem Bungo e Stray Dogs, tem Castlevania na segunda temporada. Então, tipo, muita coisa. E a gente normalmente vê Bleach porque a gente quer. Bleach não foi patrocinado. A gente atualmente parou no episódio 120, por aí. A gente está vendo porque a gente queria. Como a gente deu prioridade... A gente está no quarto dos arrancar, né? É. Como a gente deu prioridade para patrocínio, então a gente está deixando passar, tá? Mas relaxa que a gente vai voltar a ver Bleach um dia, assim. Relaxem, tá? Pode demorar? Pode demorar, cara. Sei lá, um ano? Pode demorar um ano. Não importa. Mas a gente vai ver. É certeza absoluta que a gente vai ver, tá? Então é isso. Bom, já falei muito. Perdão, falei na enrolação. Quase dois minutos e meio de enrolação aí. Mas é a vida, né? A gente tem que falar bastante coisas. Antes também de começar o vídeo, eu só vou pedir aqui para você deixar o seu like, tá? Se inscreve aí, ative o sininho, deixe o comentário também. Afinal, isso ajuda bastante a gente. Eu sempre falo para vocês aqui, rapaziada. E realmente ajuda, tá? Você pode pensar, a minha inscrição não vale de nada. Cara, sua inscrição vale de tudo aqui no canal, tá? Isso ajuda muito e motiva mais e mais a gente trazer nosso conteúdo aqui para o canal, tá? Perdão novamente pela enrolação e bora para o vídeo. A Zanpakutou Benihime é uma das mais intrigantes no universo de Bleach. E o Urahara é um dos poucos Shinigamis masculinos que tem o espírito da Zanpakutou feminino. Mas a Benihime é muito mais... Ela não apareceu aí, né? Imaginar. E seu poder se estende a proporções que hoje vamos explorar em sua totalidade, de uma vez por todas. E o... Coisa é muito forte, né, mano? O Urahara. Já se inscreva no canal e ative o sininho. Lembrando que o canal do Arce, mano, tá na descrição e ficar por dentro das novidades do canal. Os vídeos aqui são postados praticamente todos os dias. Então, sem delongas... Benihime, ou a princesa carmesim, ou a princesa vermelha, é o espírito da Zanpakutou de Urahara. Um espírito que o mesmo descreve como não sendo muito legal. E também é um espírito feminino. É um espírito do mal. Quando o Benihime está selada, ela fica transformada em uma bengala com uma roda escondida. O cabo da bengala ainda é o punho, permitindo que ela ainda funcione exatamente como as outras Zanpakutous. A base da espada tem uma marca de caveira e uma chama azul no fundo, que como foi demonstrado no capítulo 29 do mangá, pode separar a alma do corpo. Ao pressionar a marca no alvo. E quando o Urahara ainda estava no Gotei 13, Benihime tinha uma forma de uma katana de tamanho médio, com uma bainha preta usada sob a faixa de Urahara. Ela tinha uma tsuba, ou o disco de ferro das katanas, de um formato mais oval, com um desenho de floco de neve em relevo e um embrulho preto. Mas como sabemos, a verdadeira aparência da Zanpakutou aparece quando ela começa a ser liberada. Na forma Shikai, o Urahara usa o comando Desperte, ou Okiro, e sua Shikai assume a forma de uma espada de tamanho médio extremamente elegante. A empunhadura do punho tem um suave embrulho decorativo preto e dobra-se para frente no final. Benihime tem uma sobreposição em forma de pomo, que está envolto três vezes na espada. E também há uma borla carmesim pendurada em sua base. E agora, em vez de um tsuba, ou disco de ferro, há uma proteção em forma de U, cobrindo três polegadas da lâmina, com um desenho de pétala de flor. A linha da têmpera da lâmina é reta, de cor preta, com borda prateada. E a linha de têmpera de sua espada é um pouco mais grossa que o normal. A Benihime, em sua Shikai, permanece uma espada reta e fina, com um tamanho relativamente curto. Sinceramente, eu acho o design da Benihime bem interessante, mas seus poderes são ainda mais interessantes. As habilidades do Shikai da Benihime são bem diversas e descrevem Urahara muito bem. A primeira habilidade é ativada quando Urahara usa o comando Grit Benihime. Ah, isso eu lembro. Ele tira uma rajada destrutiva de cor vermelha, que sai diretamente da lâmina e é liberada através do movimento. Eu me lembro dessa luta, não. Essa técnica foi capaz de anular com extrema facilidade um ser do espada Nami. E o poder desse ataque pode ser tranquilamente aumentado ao carregar a energia. A segunda habilidade é chamada de Chikassu Monotate, onde Urahara criou uma barreira em forma de hexágono na frente da espada. Essa barreira pôde aguentar facilmente os ataques de Yami e também bloqueou o primeiro Getsuga Tensho de Ichigo, com somente um pequeno estrago. A terceira habilidade é conhecida como Kamisori, ou lâmina, e é um encantamento para Benihime, para que ela assim possa soltar uma energia extremamente poderosa, que é capaz de cortar materiais imensamente duros. Essa técnica pôde cortar até mesmo os tentáculos protegidos por um hiero de loop antenor. Essa técnica consiste nos espadas concentrarem imensas quantidades de Irei Ryoku na sua pele, e por consequência sua durabilidade aumenta consideravelmente. Também há um encantamento conhecido como Tsupane, que faz Urahara analisar a composição de Irei Shi e os movimentos musculares do alvo. E apenas desenhando um círculo, ele pode anular o ataque quando mesmo acerta esse ponto. E com essa técnica, ele foi capaz de, sem esforço algum, anular a imensa força do espada Yami. E por fim, talvez a habilidade mais poderosa da Shikai da Benihime, é a habilidade de criar uma energia extremamente condensada, que fica no formato de uma rede vermelha, que também é gerada pela lâmina de Urahara. Essa rede restringe os movimentos do oponente e começa a apertá-lo. E dentro dessa técnica, Urahara pode continuar e ainda acertar a rede com a ponta da Benihime, o que acaba criando orbs de fogo. E, como se fosse um efeito dominó, elas vão explodindo uma por uma, como se fossem minas terrestres. Em termos de Shikai, é praticamente isso. Então, vamos analisar sua poderosíssima Bankai, conhecida como Kanon Biraki Benihime Aratame. Quando Urahara usa sua Bankai, ele materializa o espírito de sua Zanpakuto Benihime, uma mulher gigante, com cabelos escuros e transsados, arrumados em volta na sua cabeça. E seus braços são muito semelhantes ao de um manequim. E a Benihime usa uma túnica vermelha muito curta. Urahara fica com sua espada no mesmo formato e aparência de quando uma Zanpakuto está selada normalmente. Urahara aprendeu a Bankai em três dias, por um método que ele mesmo inventou. E quando o Yasutora Sado vem pedir ajuda e treinamento, Urahara diz que para Sado ficar verdadeiramente forte, ele precisa lutar contra uma Bankai. E então, ao invés de usar a sua, ele pede para a Renji ajudá-lo, pois de acordo com o próprio Urahara, sua Bankai não é boa para treinamento, ou até mesmo ajudar outras pessoas. Uma afirmação um tanto duvidosa e bem estranha, devido à natureza de sua Bankai e a sua principal habilidade especial. Qual seria essa habilidade? Vocês se perguntam. Simplesmente a habilidade de reestruturar tudo que o Urahara toca. E essa frase pode ser adequada tanto numa forma defensiva como ofensiva. E quando se trata de uma forma ofensiva, o Urahara pode cortar qualquer coisa que estiver na sua área de efeito, pois seu poder também é ampliado com a Bankai. Mas a sua habilidade principal não é essa, e sim quando se trata de formas defensivas da Bankai. Por exemplo, o Urahara pode reestruturar todas as coisas, e ele faz isso ao costurar a pessoa ou objeto, até voltar para seu estado original. Essa habilidade pode ser usada até mesmo como uma forma de cura temporária. Isso que o Urahara costurou seus olhos para poder voltar a enxergar. E ele também pode aumentar o poder das coisas ao melhorar seu estado original. Um truque que ele usou contra Askin, quando reestruturou seu braço para ter uma força ainda maior. O Urahara basicamente pode cortar as coisas, e costurá-las de volta ao seu estado original. É tipo uma regeneração melhor. E até mesmo criar novos caminhos para seus amigos. Porém, sua Bankai tem duas fraquezas massivas, que sinceramente fazem uma grande diferença em uma luta. A primeira é que sua Bankai tem um alcance bem limitado, e se a pessoa ou ser sair da sua área de efeito, as mudanças feitas nesse ser vão voltar ao normal. A segunda, e a maior fraqueza de sua Bankai, é que os efeitos poderosos dela só funcionam enquanto sua Bankai estiver ativa. Então, se a Bankai for desativada, todos os efeitos ou costuras feitas por Urahara são revertidas ao normal. É um pouco igual do Lau, né? O que foi evidenciado no próprio Urahara, que assim que sua Bankai acabou, seus olhos voltaram ao estado original. Além disso, é dito na novel Can't Fear Your Own World, que Urahara é um dos poucos a ter poder suficiente para bater de frente com Rikoni, um ser artificial que foi criado especialmente para ser o substituto do Rei das Almas. Mas tem um grande porém dessa vitória de Urahara, pois nunca é dito que ele pode fazer isso com poder bruto, e sim com a sua pura inteligência. E sabemos que Urahara é um completo gênio, e com a utilização da totalidade de suas habilidades e Bankai, ele com certeza conseguiria fazer um estrago, e quem sabe vencer Rikoni nesse sentido. No jogo Bleach Brave Souls, existe uma versão alternativa sua, onde ele adquiriu um poder além da Bankai, fazendo com que ele se una à sua Zanpakuto. E então ele ganha um visual que, na minha opinião, é muito badass, pois ele ganha uma versão segmentada e dividida de uma das mãos de Benihime, com cada dedo preso nas articulações por fitas vermelhas perpendiculares, e terminando em uma lâmina grossa e curva para baixo, enquanto a palma é composta por um disco ornamentado com várias sessões faltando. O próprio Urahara ganha marcas vermelhas brilhantes em seus pulsos, tornozelos, peitoral e clavículas, como se fosse um boneco. Sinceramente, seria uma versão muito interessante de se ver, mas como sabemos, Urahara não se uniu à sua Zanpakuto, e é só uma versão alternativa, mas não deixa de ser extremamente badass. Obrigado a todos por assistir o vídeo. Comente abaixo que a... Caramba, mano. Que insano, velho. Que insano. A gente não chegou a ver ela ainda, né? Não, a gente... Tipo assim, a gente viu algumas coisas da Benihime, né? Mas nada muito avassalador. A Bankai em si a gente... É, a Bankai, eu acho que... Será que aparece? Acho que só no mangá que deve aparecer, né? Na luta contra o... Não apareceu cenas dela. É, se passa só lá no mangá quando ele enfrenta o Aizen. Talvez nessa nova temporada tenha, vai saber. É, não sei, né? Acho que nem nessa temporada, sinceramente. Porque eu não lembro de ter pegado alguma informação dessa nova temporada que o Urahara tá lutando. Realmente. Mas enfim, mano. Muito obrigado ao Job por ter patrocinado esse vídeo pra gente. Cara, realmente deu pra... Pegar umas informações. Não vou considerar um spoiler. Vai, é spoiler, mas eu vou falar a informação. A gente conseguiu umas informações... Do Urahara. A gente já sabia que ele é forte. Cara, eu não achava que ele era tão forte assim também. Não, não. Eu sei que ele não é forte, forte, forte. Eu sei que... Ele é muito inteligente. É, ele é muito inteligente. Isso compensa ele não ser tão forte comparado a outros personagens estilo Aizen. Afinal, se eu não me engano, ele luta com o Aizen futuramente. Ele meio que perde. Só que ele consegue selar o Aizen. Algo do gênero assim, eu não lembro. Dos spoilers que eu peguei. Mas, então, dá pra ver que ele tem uma inteligência muito fora do normal pra mim. Eu acho que, pelos meus conhecimentos de Bleach, que não é muita coisa. Eu acho que o Aizen... O Aizen. Eu acho que o Urahara, ele é o mais inteligente de Bleach. Se a gente for considerar. Será? Não, assim, tirando, sei lá, um deus. Talvez tenha um deus aí em Bleach. Daí tudo bem, né? Não, acho que dos personagens que a gente conhece atualmente, ele é o mais inteligente mesmo. Mas eu não sei se tem alguém mais... Tipo, Aizen. Aizen é muito inteligente. Não, o Aizen é que ele não é inteligente. Ele é ambicioso. Porque ele tem uns planos muito bem feitos, né? Tá, mas eu acho que comparado ao Urahara, né? Enfim. Enfim, gente. Fala nos comentários. Pode falar, cara. Eu não ligo, não. Pode dar spoiler à vontade nos comentários, tá? Bom, é isso, então. Eu espero que vocês tenham curtido a reação. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o seu like, por favor. Ativa o sininho e também deixa o comentário. Rapaziada, isso ajuda bastante. O YouTube entende que vocês estão curtindo o conteúdo. E assim, vai divulgando, 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 divulgando pra mais e mais pessoas, tá? Então é isso. Muito obrigado. E bye. E tchau.